Vamos falar da Susana Werner voltou para os braços de Júlio César. Em Brasária regressou ao Brasil para estar mais perto do marido. Uma reconciliação que acontece dias depois da ex-modelo de ter partilhado o vídeo onde surge visivelmente revoltada com o guarda-redes. Agora já está tudo bem. Susana Werner regressou ao Brasil para os braços de Júlio César. A mulher do guarda-redes tem partilhado algumas fotos nas redes sociais onde surge já em solo brasileiro. Os filhos ainda se encontram em Portugal por motivos escolares mas ao que tudo indica a família voltará a estar reunida em breve. É importante lembrar que recentemente a empresária partilhou na internet este vídeo onde mostra estar visivelmente revoltada com o marido. Parece que Júlio César decidiu regressar ao país de origem sem sequer a consultar. Claro que a gente se ama, claro que estava tudo maravilhoso. No sábado a gente estava jogando boliche, tudo normal. Quando no domingo eu fui chamada para receber essa notícia. Maravilhosa. E qual era a notícia? Era assim, eu vou ali, meu bem, ser feliz e já volto. Então é isso, gente. É o que eu deixo para vocês. E sejam felizes. Cada um procure a sua felicidade, não é isso? Dias depois a mulher do atleta voltou a utilizar as redes sociais mas desta vez para mostrar que o assunto ficou resolvido. Publicou esta fotografia acompanhada por uma legenda dedicada a Júlio César que acaba de assinar contrato com o clube brasileiro. Inicialmente a ex-modelo não queria abandonar Portugal por motivos profissionais mas as saudades falaram mais alto. Pode dizer-se que o regresso de Susana Werner ao Brasil é uma reviravolta na vida deste casal que recentemente esteve bem perto da ruptura. É tão bonita esta Susana Werner, não é? É, mas e o que é que achaste deste vídeo? É um bocadinho estranho, não? Eu acho que como há bocado comentava aqui com o Filipe acho que ela nesse dia não estava muito bem. E se calhar foi um choque ela saber que a pessoa que gosta que tem que se privar dela porque ele vai para o Brasil é um facto... E é isso mesmo. E acho que... Ela partilhou com as pessoas e devia ter partilhado com o marido. É vida privada. Ela basicamente contou ali tudo. Ela teve a fazer um direto. Só um bocado para denegrir a imagem do marido. E agora... E depois passado um dia... 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 Depois disto, Rui, nós temos agora uma notícia. Sim. Que é que ela foi para o Brasil. Que ela foi para o Brasil. E está tudo bem. E quando a capitão fez a tudo bem. E para uma coisa... Nós entrevistámos... Desculpe-me, estou a frente, Filipe. Não fazes desculpa. Pronto. Então... Nós entrevistámos-la aqui há um... Não há muito tempo. E ela... Aliás... Ela até nos confessou na altura e agora reconcretizou-se na semana passada. Ela até abriu uma loja física de roupa, uma botica em Lisboa. Portanto, a Susana tem a vida toda programada em Portugal e em Lisboa. Com os filhos matriculados na escola, com o projeto empresarial dela. Ela tinha um site de venda de roupa. Agora tem uma loja. Três? Dois. Dois. Portanto, ela não queria de maneira nenhuma voltar para o Brasil. Aliás, ela não queria de maneira nenhuma sair de Lisboa. Adoro estar em Lisboa. Quando ela recebe a notícia à noite, o Júlio César vai até com ela e diz-lhe Olha, eu amanhã vou para o Brasil porque quero ser feliz, quero jogar à bola. Estava no Benfica. Foi um choque muito grande. Ela não estava preparada para isso. Sim, mas não é preciso fazer aquele vídeo para o mundo. Mas ela costuma fazer alguns vídeos para os seguidores dela, que ela tem muitos seguidores e ela vive muito também à conta das redes sociais e daquilo que as redes sociais lhe trazem. E depois ela quis mostrar a tristeza, desabafar, mostrar a tristeza dela. Mas no dia a seguir já estava a postar fotos com saudade. Mas é mais fácil, tu dares o teu contacto, já que trabalhas na TV e no site Flash. E ela assim desabafa e vai logo consigo. Não pode ligar para mim? Eu aceito o desabafo dela. Ela já sabe o que é que ela diz do Brasil. Ela está no Brasil. Ainda não vi, ainda não disse nada. Com lica fotografias. Está calor lá? Então está calor, não é? Está feliz. Sim, sim, sim. Está ao lado do marido. E era onde ela devia estar. Porque é mesmo ao lado dele que ela tem que estar. Agora, aquilo era escutado. Tu, como mulher de jogador de futebol, é normalíssimo. A ex-mulher. Desculpa. Peçam-me a ser desculpa. Mas estou-me a lembrar-te. A ex-mulher de jogador de futebol. Há muitos anos. A ex-mulher. É normal que eles não queiram deixar as carreiras e que lhes custe, porque eles são muito novos, não é? Claro que sim. Claro que sim. Poderavam donar a carreira. É normal. Isto é assim. Ele para mudar de clube, isto há um timing, que tinha até há seis dias para mudar, porque o mercado fechava. E às vezes é na última hora que se decide. E se calhar isso aconteceu. Nós também não sabemos. E eu também não estou a ver ele agarrar e dizer, olha, vamos embora para o Brasil, tchau. Sem terem falado antes, não é? Não, ok. Ela disse que sim. Ela disse que sim. Mas vê-se que ela gostou muito do disso. Ela não devia estar muito bem. Mas tu nunca precisaste ir para fora de Portugal. Eu já estive as maulas feitas para ir para a Inglaterra e fui parar a França. Sim. Quer dizer, é complicado ser vinhentos da escola. Mas tu já tens os dois filhos na escola, matriculados na escola e tudo isso. Não, ainda não. Não, tinha a Bruna. Marta, tu nunca cases com um jogador de futebol. Mas nunca vou pesar com um jogador de futebol. Nunca comê-las com futebolistas. O meu coordenador não está a pedir para eu fechar com calma. Então não estou a ir. Um beijinho para o nosso coordenador. Beijinhos, bom fim de semana.